e eu vou gastar todos os robux, eu tenho 3 robux, tenho, é pouco, é pouco galera, mas tudo bem, né minha xixinha, e garela, hoje eu vou gastar os meus robux com coiva de 3 ou 2 robux, não é minha xixinha, e garela, hoje eu quero falar pra vocês que eu vou aplicar ativar aqui o spinford robux, ele dá sim, ele dá muito robux, como vocês estão vendo, eu tenho um play de robux, querido, garela, olha, dá robux de graça mesmo, galera, como é, então você tem que assistir os vídeos, tipo esse daqui do Tik Tok, tem que assistir esses vídeos, e depois tem que ganhar moedas, e você tem que completar 20, quando você completar 20, você vem aqui, bota o teu código, na verdade, aqui do Roblox, já botei o meu, e você vai aqui, aqui na, você vai entrar no grupo do Roblox, galera, e no grupo do Roblox, você pode, ó, você pode aqui, você pode aproveitar, pode, vai só para o computador, e pode jogar Roblox, pelo, o perfeito, então, a trama, por favor, Roblox, então, bicho, abaixa o aplicativo, não vai, qual é o nome dele, skin, robó, e garela, garela, olha, como vocês estão vendo, eu tô com 3 robux, garela, garela, 3 robux, é pouco, não é, pra mim, pra um bicho, não é pouco, é muito robux, só o brown, só o brown, tá doido, por que botou a cidade, não, deixa, ah, que é a cidade, gente, o robux tá aqui pro Messias, é, o cor de skin, né, galera, com o Messias ganhar, o Robux dele, vamos lá, skin, e quando eu terminar, eu, galera, o Messias vai me ajudar a gastar os robux, né, Messias, é, e eu vou procurar aqui também, sim, Messias, vai no aplicativo da skin, porque sempre que da skin tem várias funções, e tem uma função que eu tenho certeza que ninguém descobriu, que é muito legal, ó, gente, gente, robux, como eu ensino, eu fui baguei a robux, né, galera, gente, robux, e eu vou jogar com o computador? Não dá, mas aqui, essa forma dá pra ver, dá pra ver as coisas, é, é, tipo o tablet, galera, agora eu vou jogar, eu vou jogar, que é o nome do, do grupo, que tem, galera, você vem aqui, aí você vai no grupo, aí você aperta nesse botão, e bota a versão para o computador, galera, galera, mas para você conseguir o robux, gente, mas eu tô achando porque eu não consegui o robux, porque ele não decora assim, a da conta dele, a minha foi decora, tá chorando, tá, filho? Não, porque eu quero não de, eu quero não de ganhar robux, sim, mas como é que eu vou ganhar robux, que não tem tua conta? Tem que botar tua conta, Messias, pera, agora, fui a robux, é, agora a gente vai, Ah, pra conseguir a gente tem aí, também precisa, tá? Galera, agora vamos lá comprar, vamos me ajudar aqui, vai aí no, vai aí no site, pra, tu ver aqui algumas roupas também, né, galera? Gente, eu vou ver roupa de três robux, e uma pessoa vai ver roupa de dois robux, é aqui, ó, vou botar aqui o meu sete, vai aqui nessa página, vai aqui, ó, aí eu vou ganhar robux? Não, porque tu não botou tua senha, tu vai, tu vai se divertir comigo, achar corra de robux, pra, pra eu comprar, e, 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 eu posso achar alguma função no YouTube, te dar alguma coisa, se eu tiver muito robux, eu te dou, tá? Dá pra me dar? Dá, ó, galera, Messias, agora vem aqui, ó, em loja de rotar, Galera, quando, quando ficar tudo legal, Mas que coisa feia, galera, meu Deus, Galera, tem várias corras de dois robux, Mas tem uma coisa feia, Olha, é da Natasha Panda! Tem uma coisa de, de monstro. É, Messias, tem da Natasha Panda, galera, vocês não tão vendo, Mas tem várias corras legais de, Mas tem da Vitória, da Vitória, da Julia, Da Vitória e da Ju! Tu vai, tu vai, Vai, Pão, Caio, da Vitória. Messias, tem que falar que sou da Vitória, Me diga em Fuso! Pão, que só da Vitória... Não, Messias, porque eu sou homem, entendeu? Mas, mas, Vivi, Se eu tiver muito robux, Eu vou comprar a sua roupinha, Porque eu gosto muito de você! Olha, agora vamos lá, Vamos pra que interessa, Tem muitas pássimas, galera, Agora vamos pra que três robux, Que eu que interesse. Eu acho que deve ter robux, Vai ter mais de três do que dar de dois, Não é, Messias. Não sei, né, vai que... Vou botar... A galera, deixa ele aqui. Vou botar de um robux, agora. Não, não existe de um robux, tá? Eu já pesquivei vários de um robux, Não existe de um. Eu já sei que é o que tu não pode robuxar. Gente, eu botei dois robux. Aqui dá pra robux, ó. Aqui, ó. É de dois. Mas daí é besta, eu acho. É de monstro. Sim, é besta também. Eu já botei aqui de três robux, Eu tô muito afiando, Vou gastar meu só um pouquinho. Porque depois eu vou ganhar mais robux, né, galera? Vamos lá, venhamos. Ih, rapaz! Galera, eu tô... Meu Deus, galera. Se eu voar daqui de fundo, não tem problema, tá? Galera, olha... Messias, olha isso daqui. O quê? Meu Deus, eu fio! Cachorro feio. Ele é fofinho. Então, olha o que tá peepa. Não, eu sou fofinho. Ainda bem bumbum de um bonitinho, galera. Eu não gosto. Olha, gente, moço. Como é que é? Eu quero alinco, eu tô vendo. Deixa eu mostrar aqui. Ainda a tua página de dois robux, Fica aqui na minha dita ali. Eita! Ah, tem alguns quadrados. É. Uma Shakira, alguma coisa legal. Podia ter do Robin Hood, né? Podia ter do robux. Ah, ok. Eu não estou ainda. Eu vou mostrar aqui de bonitinha. Cadê? O Rulho do Thanos. É de dois anos. É, foi bonitinha. É, Ando, vem Ando. O que você acha que eu vou comprar? O que você acha? Olha isso daqui como é bonita. Ganha, assim. Gente, é horrorosa, eu quero dizer. Olha, tem várias de fre. Porque é três robux, cara. Não vale a pena, não. Três robux. Eu quero... Eu admiro. Ah, não. Ah. Ok. Meu coração é animatório. Que ano, que ano. Eu sabia que o animatório aqui não vai ajudar aí, não. Vale ano, sabia ano. Bicho, olha esse cabelinho. Que legal, Carla. Olha esse cabelo, galera. Eu estou em dúvida. Tem várias coisas. Nossa, eu estou morrendo no coração. Eu estou com muita dúvida para comprar alguma coisa. Eu estou morrendo. Gente, o rio da amiga, Lilo. Que legal. Meu coração está batendo. O cara está batendo. Claro, né? Você não está ali morto. De medo de deixar o animatório cair. Ah, para você não pensar. Espera, eu vou ficar fazendo... O que é algo? Você não pode ouvir, não. O que? Você vai arrumar só um pouquinho. Gente, eu vou botar a música na mão de... Eu vou botar a música na mão de... Eu vou botar a música na mão de... Eu vou... Eu vou seguir que eu estou comendo. O que, Messias? O que? Vai na mão. Galera, vai me assustar A gente agora vai comprar meu Wii Ah, não Ah, não acredito Galera, eita Eu acho que eu vou comprar de 3 Pra 3 Meu Deus do céu E andando na minha bike E no meu pezinho tinha um tênis da Nike Eu olhei por um lado E vi um peteiro Meu Deus Ok Ok Barrio, done Meu, eu olhei pro lado E vi Mas agora tá na hora de decidir, né A gente vai fazer muita babalhada Falando muito sobre o item Agora tá na hora de saber do meu Rubens Né, meu Deus do céu Eu quero muito Sabe muito o que eu quero muito comprar O cabelinho O cabelinho, ele é muito legal Eu sou dois Cabelinho de rock Só que eu também quero muito comprar A da Julia e Davi Só que eu sou mulher Então a minha roupa Então a minha roupa vai ficar tipo Feminina Então Eu tô muito em dúvida Eu tô muito em dúvida, galera Não sei se não é Meu Deus E minha tela bugou E minha tela bugou E minha tela bugou Vai aí Porque minha tela bugou, galera E minha tela bugou Não sei o que aconteceu Ah, volta, volta Que coisa é essa Você não tem nada O que é isso? Você não vê o que é Ah, não acredito Não acredito nisso Não é uma essa música Cana Eu vou ver a música É Agora é nova música Robyute Gamer Olha isso aqui do YouTube Pois vamos ver agora o que é Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah O que é? Spider Beats Estamos juntos Quatro milhões de fritos No de quem viveu Quantas vezes caímos Quantas vezes levagando O futuro está nas mãos Sem quem anda acreditando Cada momento estampado Trazendo motivação O sorriso de quem trabalha De alma e coração Alcançamos quatro milhões Não pode parar A soma Agradeço pelo carinho De quem sempre me acompanha Dizem sempre por aí De quem sonha sempre alcança Eu confirmo que a verdade Humano tem a esperança O suor só vai nascer Se você for pra lutar O suor só vai cair Se continuar a acreditar O sucesso só vai vir Se você nunca parar O sucesso vai checar É aqui que vou lutar De tudo Baguene Bouti Guene Sangue Sim Galera Agora eu vou ficar Felizmente eu Se vocês vão ouvir O rap Aqui com O pizza Me segura Para aí o vídeo Porque agora galera Vai ser a hora A gente comprar Um nó com o item De dois Humano Uma, dois, vem aí Compra com o comida Garena Meu Deus Fia Eu comprei um nó com o item De dois Humano É muito especial Gente, é muito especial Pra mim A gente vai fazer a mesma cor que vocês Sim galera Olha o daqui O ramo que você outa lá ainda O ramo que você outa lá ainda Néascença Não습em Aqui Gente, esse vídeo eu conheço. Por acaso eu já sei todos os vídeos que eles estão fazendo aí, eu acho que estou com ele, o nome não está por cima. Olha o gol do foguete, não é o postão dele aí, eu soube não. Gente, olha esse meu look, que bonito! E agora bota o DJ porque o vídeo terminou. E agora bota o DJ. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова